Foi a lamê, coronando o tambor, trago um canto de dor, de guerra e de paz. Voltemos para a comissão de frente. Em dois iguais, meu sangue negro que escorre do jornal. Comissão de frente, os guerreiros africanos. Para vencer a opressão, trago um canto de dor, de guerra e de paz. Comissão de frente, os guerreiros africanos, trago um canto de dor, de guerra e de paz. Fiquei em menos, liguei em paz. A principal bailarina do Teatro Municipal. Ela contou para mim, Milton, que vem com 15 componentes. Então, ela vai fazer a coreografia oficial do desfile, mas que vai encantar e emocionar a Sabucaí com a coreografia que ela fez, principalmente para o Insight Tag. Maravilha, Julinha. Lá vai a Tuiuti. Velha guarda passando aqui na frente do nosso palco. Salve, velha guarda. Viva o Padroeiro São Sebastião. Viva o Paraíso do Tuiuti. Julinha Rodrigues, informações sobre o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, por favor. Rafael Rodrigues e Dandara Vettapane formam o primeiro casal da Tuiuti, estreando na Tuiuti como o primeiro casal, formando o primeiro casal da Tuiuti. Estão numa pegada muito intensa de ensaios. Rafael me contou aqui uma curiosidade, Milton, que o preparador físico do casal é o Raoni Vettapane, irmão da Dandara. Maravilha, já estão aí atrás de você os primeiros integrantes da Tuiuti. Aqui as alas passando, muita chuva, muita animação. Tá aí. A comissão de frente virando para o jurado número um. Coriografia de júri. Coriografia para o júri. Comissão de frente. Cláudia Mota. E aí. do preconceito, nas bolhas feitas, desigualdade, sem rodadeiro, com gordão do tambor, pra ver secar todo o branco da cor, tempo direitos iguais, meu sangue negro, iludou o oceano o círculo africano de guerreiros, o suri, observando a composição coreográfica e dando notas o púnio cerrado ao alto cantar, 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 a beleza retinta saída da comissão de frente baianas, tia Sandra, boa recuperação pra senhora, minha amiga maravilhosa Dandara, Ventapan e Rafael viram para os jurados, começa a coreografia do casal A apresentação do pavilhão O vento é enorme, é uma luta, desfraudar a bandeira como ela está conseguindo O casal usa os sapatos antiderrapantes, o solado E dançam na pista completamente molhada e fazem uma apresentação deslumbrante Olha a diagonal Dandara Ventapan e deslumbrante 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 É o som! Eu vou caô! Tem sangue na hora de mandela de zumbi! O euro do maré mandela de zumbi! O euro do maré mandela de zumbi! O euro do maré mandela de zumbi! Eu vou caô! Tem sangue na hora de mandela de zumbi! Não somos feitos de açúcar! Somos sambistas! Esse é o Tuyuti! Vivi, Vivi Martins, como tá aí? Vivi Martins, você me escuta? Samine Cunha, a destaque de chão. Olha, Mary Mola, Mary Mola, adivina o destaque, Musa, arrasa muito, Mary Mola. Olha, minhas fascistas! Mary! Pra vencer a... Fala, Jorge! Negra, cultura e saber, negra, cultura e saber, caridade e carinhos, vem, vem, vem! Onde Mercedes, estrelas, com pecos e vielas, te fazem farol. Pra iluminar, ela fez, e morrer só de rir. E cantar, 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 a beleza rendida. Vamos cantar, vamos cantar! Esse é o ponto de vista da Vivi Martins. A câmera dela na frente do Setor 1. A virada da Presidente Vargas pra Sapucaí. A virada da Presidente Vargas pra Sapucaí. Rermando-se, como o Emmanuelreal teimou. E a Letra Maria mandou, eu sarai me conduzir, pelo céu da Liberdade. Me fala o Lago Milá, tá o meu filho semear, e no número da humanidade. No caminho de Jesus, me perdendo encontrei, muito brilhante a verdade. Belíssimos passistas do Tuiuti, Alex e Continho, passistas, indas, show, show, África, 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 Samba, o povo retinto do Tuiuti. Jorge Amarelo, lá vem a bateria, bateria saindo do recuo, aqui Thay, aqui Mayara na frente, e agora vamos ouvir o samba e vamos ler a letra. Poesia e harmonia, agora na tela pra você, Caribatier. Caribatier. Onde que ser de cestelas, com dedos de vielas, se vá para iluminar, para iluminar a lafis, e morrer só de rir, feito de um beijamiz, e cantar, 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 a beleza da que vem. Eu quero absurdo vocês! Chega pra cima, Tuiuti! Ogu, rogu, rogu, iê! Ogu, ara, laru, iê! Me, baga! Tem sangue na arma de mandela e de zumbi! Ogu, rogu! Música 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 Paraíso do Tuiuti arrasando numa sapucaí molhadíssima. Olha a ala das fascistas estrangeiras. As internacionais que fazem aula lá na quadra com Jorge Amarelo e Alex Coutinho. Temos venezuelanas, temos australianas, temos inglesas, norte-americanas. Olha o Zirigdum das gringas. Música 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 Paraíso do Tuiuti deslizando na sapucaí. Hoje você não vai ver o drone, a imagem do alto. Não há segurança com a chuva e o vento para o voo do drone. Mas tem a grua, que é o que dá para o vento e para a chuva. Mas semana que vem a gente volta com o drone, se Deus quiser. Se o Lorum quiser. Música Vivi, Últimas alas entrando. Música 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 Laísa, como é que está aí? Do ponto de vista do primeiro recuo. Música Julinha, você me escuta aí de onde você está, na cabine do primeiro jurado? Música 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 Acredita, 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 Tuiuti, Celcinho Modi, convocando o componente, olha ele aí, com graça e a divina do lado dele. Música 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 Música